Olha aí, em 2017, a jornalista sueca Kim Wall foi convidada para conhecer e dar um passeio no submarino do construtor dinamarquês Peter Madsen. Horas depois, Peter foi encontrado em alto mar e Kim havia desaparecido, onde foi parar a jornalista que foi a trabalho fazer uma reportagem. O que você vai ver minuciosamente em detalhes, em submersa, é Estarecedor. É uma minissérie documental que está na HBO Max que trata de misoginia. Não vou falar mais nada, assista. Essa foi a dica do Miguel em um minuto. Gostou? Comente, curte, salve e compartilhe. É isso aí.